A bandeira que fica na Praça dos Três Poderes representa todas as outras bandeiras do Brasil no país e no mundo. Todos os meses ela é trocada pelo Exército Marinha Aeronáutica ou pelo Governo do Distrito Federal. No último domingo foi a vez da Marinha. Aqui nós temos o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, emoldurando essa bandeira que representa todas as bandeiras nacionais que estão nesse momento nos nossos navios pelo mundo, no Líbano fazendo a Força de Paz, no Haiti, na Antártica, na Amazônia, cada escola brasileira que tem uma bandeira. A bandeira pesa 90 quilos e tem 286 metros quadrados, o tamanho de um apartamento de 4 quartos. A tradição é que a troca venha acompanhada de 21 tiros de canhão. A música também é protagonista do evento. Sempre que a Marinha é responsável pela troca da bandeira, a banda dos Fuzileiros Navais vem até Brasília para fazer uma apresentação. Uma das características mais conhecidas dela é o uso da gaita de folhe. O suboficial Falcão é um dos instrumentistas que toca a gaita de folhe. Ele teve de ir até a Escócia para aprender a tocar o instrumento, já que no Brasil praticamente não há professores. O esforço valeu a pena. Chegando na banda Marcial eu me identifiquei com a gaita de folhe. Então fui voluntário a aprender esse instrumento, aprendi dentro da própria Marinha, da própria banda. A gente conseguiu especializar um pouco viajando para fora, para a Escócia. E estamos aí hoje com essa beleza que nós trazemos para o povo brasileiro. E quem ficou curioso para ver o show completo da banda Marcial dos Fuzileiros Navais não precisa esperar uma nova troca da bandeira. A próxima apresentação vai ser na quarta-feira, dia da Independência do Brasil. Estaremos apresentando uma musicalidade bem brasileira, bem brasileira que eu tenho certeza que todos gostarão. Música 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 Música